Seguindo, agora é hora de falar de eleição. Na tela já está, voto mais, a sua ferramenta disponível no portal ND+, para vocês se ligarem absolutamente tudo que é de eleição. Maga Estopassoli, tudo certo, Maga? Tudo certo, um pouco menos frio, João Paulo. Menos frio, já melhorou, né? Já melhorou. Já melhorou, já melhorou. Aí tudo melhor, o humor melhor. É o calor do cenário político que está efervescendo aí, que está repercutindo nesse clima aí. Acho que está ajudando, tá? Está ajudando. Acho que está ajudando, viu? Está chegando a hora, João Paulo Mestre. O cronômetro das eleições tem muita pressa. Faltam 82 dias para as eleições municipais e é claro que a gente vai falar da principal disputa entre os municípios da ANREC, que no caso é justamente aqui em Criciúma. O sul do estado está de olho nessa eleição porque o resultado nas urnas de Criciúma será parte da estratégia dos partidos lá para 2026. E eu sei que nessa hora tem muita gente que pensa, ah, Maga, mas isso é errado. Fazer uma eleição pensando na outra eleição é errado e tal. Eu entendo essa inquietação, mas aqui a gente fala sobre a política como ela é, né? E não tem como a gente mudar isso por enquanto. Então, por enquanto, é assim mesmo que eu vou te contar. Então, vamos lá. O MDB está no centro da disputa aqui em Criciúma. É que o partido que mantém posição sobre ter candidatura própria com o Paulo Ferrarese segue nas tratativas, tanto com o Ricardo Guidi quanto com o Wagner Espíndola. De um lado, o governador Jorginho Melo, do UPL, que no sábado à tarde ligou para o deputado estadual Tiago Zilli, do MDB, na tentativa de resolver essa questão aqui em Criciúma e garantir o apoio do partido, mesmo sem compor na chapa com o Ricardo Guidi. Do outro lado, o deputado estadual Júlio Garcia, que também está conversando com o 15, com a mesma esperança de ter o manda-brasa na chapa do vaguinho pelo PSD. Nesse embrólio, todos estão corretos, viu? Porque todo mundo está em busca do que consideram melhor para si. O MDB quer protagonismo. O PSD e o UPL querem vencer a eleição. Esse não é o momento para nenhum dos dois partidos dispensar apoio, tá? Na noite deste domingo, por exemplo, teve uma reunião na casa do deputado Tiago Zilli, lá em Turvo, lá no Turvo, como se diz, para tratar do assunto e boa parte dos pré-candidatos a vereadores do MDB também esteve presente. Só que aí tem um problema ali, tem uma rusguinha, porque a maioria absoluta deles não quer saber de aproximação com o PSD. Ameaçaram, inclusive, retirar a candidatura se essa for a decisão do partido. Mas o Ricardo Guidi não pode contar só com o fator sorte nesse momento? Ele precisa fazer valer as circunstâncias que o trouxeram até esse momento da sua vida pública e mostrar que pode liderar a articulação do seu partido aqui em Criciúma. E tem mais, trazer o MDB agora é mais do que um apoio importante. É a antecipação da disputa entre Jorginho Melo e Júlio Garcia, já que ambos estão operando no mesmo sentido. Ambos estão operando para ter o MDB na sua sigla. Portanto, quem quer vencer a queda de braço nesse momento, envolvendo o MDB, manda um recado para o seu adversário. Em Nova Veneza, nossa capital da gastronomia típica, também tem muita tensão no ar. Até o momento, os nomes que vão disputar a vaga na cadeira mais importante da cidade são o do vereador Haroldo Frigo Júnior como candidato do governador Jorginho Melo, Ângela Guislandi pelo PP e recentemente surgiu o nome do ex-prefeito Sérgio Spilleri como opção pelo Partido dos Trabalhadores. Agora falando de Ângela e Haroldinho. Representantes dos dois partidos, ou seja, PL e PP, fizeram uma tentativa bem interessante para resolver essa questão por lá. Para as duas siglas, porque seria uma composição com PP na cabeça de chapa e PL de vice. Mas a conversa acabou não andando, não prosperou. Então, segue do jeito que estava desde o início. Sendo assim, a Ângela segue nas tratativas com possibilidade de compor com o Rodrigo Feltrin ou com o Clayton Zanzi, ambos do MDB. Já a situação do Haroldinho é a seguinte. Ele pode ser o candidato a prefeito, tendo o empresário Wanderlei Spilleri como seu vice, ou o contrário, o Wanderlei prefeito e o Haroldinho de vice. Outra opção é o PSDB dar o vice para o PL. E aí, nesse caso, seria com o Moisés Spilleri como vice. Se nada disso for para frente, der tudo errado nessa conversa que está posta, o PL cogita ir de chapa pura. E aí, o Haroldinho teria o Samuel Milanês ou o Rodrigo Spilleri como opções. Para fechar, João Paulo Messer, uma imagem importante para Santa Catarina. É que na última quinta-feira, reitores da Acaf se reuniram lá em Brasília com o ministro da Educação para discutir a regulamentação das universidades comunitárias. Aí na foto, você vê a presidente da Acaf e reitora da Unesc, a professora Luciane Sereta, ao lado do ministro da Educação, o Camilo Santana, e também, claro, a sua equipe de secretários. Eles estavam lá para discutir a criação de um grupo de trabalho focado na regulamentação da lei das universidades comunitárias. A reunião foi uma solicitação, um pedido do deputado federal Pedro Uczai, e, obviamente, tem o objetivo de fortalecer as instituições comunitárias, aí não só em Santa Catarina, mas em todo o país. A professora Luciane, que também é membro do Conselho Federal de Educação Superior em Brasília, segue comprovando a sua liderança no âmbito municipal, estadual e federal. E eu te confesso, João Paulo, que me chama muita atenção que uma mulher com a liderança, com a capacidade de gestão da Sereta, tenha ficado de fora do processo eleitoral em Criciúma. Não só pelo fato de ser mulher, mas, principalmente, por nitidamente exercer um papel de liderança que poucos conseguem. E, assim, longe de mim querer criar discórdia, que eu não sou disso, não gosto disso. Mas eu tenho certeza que alguns partidos políticos estão arrependidos de não ter garantido a Luciane Sereta no seu time, viu? Aí falamos de 24, e aí 26. Bom, mas deixa para... É verdade, tem cenário político muito interessante aqui na região. Mas ainda, semana que vem, agora, no final de semana, começa o prazo para as convenções, né? É, no dia 20, aí, uma estratégia que alguns partidos estão adotando é de agendar, né, de marcar, de publicizar, de informar que a sua convenção, que a grande reunião do seu partido vai ser lá no prazo final. Porque o último dia para isso é dia 5 de agosto. Então, boa parte dos partidos vem anunciando o quê? Olha, a minha convenção, a convenção do meu partido vai ser no dia 3, vai ser no dia 4 ou no próprio dia 5. Essa é uma forma de esticar até o fim as conversas, as negociações. Quanto mais no final, fica todo mundo mais com a corda no pescoço. Então, é isso que alguns partidos vêm fazendo. Embora, eu acredito que, especialmente em Criciúma, isso deve se definir bem antes. Isso quando alguns partidos não fazem a convenção antes e deixam aberto para a executiva, autoridade para a executiva definir, definir no último dia também, fora da própria convenção. Fora da própria convenção, porque entre, a partir do dia 6 até o dia 15 de agosto, tem um período ali para esses ajustes, né? Então, ali, tem que ficar atento, tá? Porque as coisas que foram definidas da convenção podem mudar. Obrigado, Maga. Até quarta-feira. Até quarta-feira.